Hoje é domingo, são meia noite e 45 da manhã, oficialmente é meu aniversário, eu tô fazendo 37 anos E aí eu fiquei pensando, o que eu trago pro canal, né mano, pra, sei lá, pro meu aniversário em si Aí eu fiquei ali entre umas 10 e meia, 11 horas da noite pensando, putz, que tema mano, o que eu falo Que que marcou tanto a minha vida, né, ao ponto de eu achar tão importante pra compartilhar com a galera do RetroCime Aí me veio uma ideia, por que que você não pega os filmes nostálgicos que você tem na sua coleção e mostra pros seus inscritos Aqueles filmes que marcaram a sua adolescência, mano, veio como uma luva, é, esse tema aqui, do nada, totalmente sem roteiro Já é quase uma hora da manhã, e não podia passar, não daria pra gravar esse vídeo em outro horário Então vou usar pra vocês a minha coleção que eu chamava de Coleção Sessão da Tarde Até esse presente momento agora, que eu vou passar a chamar, é, a coleção de DVDs que mais me lembram a minha adolescência Quando eu era adolescente eu sonhava em ter uma locadora, e o que supre essa vontade, porque a gente sabe que não existe mais locadoras É a minha coleção, é o canal, aqui o RetroCime, onde eu compartilho com vocês as minhas experiências de filmes, de coleção E também falo sobre coleção E nesse tempo de tá mó reflexivo por conta de aniversário, porque o ano passado foi muito crazy pra mim Várias coisas acontecendo, é, muita, sabe, muita informação É, eu dei uma amadurecida aí nesse garotão que existe, que habita dentro de mim Mas pra coleção eu ainda me sinto o mesmo William do tempo de adolescente Que ficava todo apreensivo quando não tinha uma grana pra comprar um DVD daquelas revistas antigas que vendiam filmes Ou queria uns DVDs de anime e eu não tinha condições Mas eu separei aqui, é, uns filmes que eu acho que não é só, não resumem só a minha adolescência Mas a adolescência de muita gente que acompanha aqui o RetroCime E agora apresentando pra vocês alguns filmes, eu vou contar um pouco da história do meu colecionismo Eu adoro falar essa história porque me remete muito a sentimentos bons, né E principalmente agora no aniversário, né mano, é uma coisa que a gente gosta de compartilhar De trocar ideias, é, eu comentei aqui no canal sobre o filme Mortal Kombat Que a minha mãe comprou pra mim a fita que tá por algum lugar aqui, que eu não vou achar agora Isso que dá a fazer vídeo sem roteiro De quando o filme foi, é, pra, pra, saiu o VHS E a revista Ação Games trouxe o filme em si Trouxe o VHS legendado Eu não curtia ali na minha infância, né, começando pela infância aqui Não curtia muito assistir filme legendado E os filmes que mais marcaram a minha infância Foi o Mortal Kombat, esse que tá aqui na minha mão E uma outra preciosidade Que eu sempre falo desse filme com carinho Embora não é lá aquelas coisas Mas pra gente aí que tá beirando os 40 anos Ou até já tem aí um pouco mais de 40 anos Meu, ter visto isso aqui no cinema foi um marco Eu acredito que a experiência que as pessoas tiveram na época Pra Street Fighter no cinema É surreal, assim como o Mortal Kombat Nesse tempo eu não tinha como ir no cinema Eu tenho uma história triste pra falar sobre cinema Sem nem se eu vou poder aqui Mas eu vou dar uma, vou falar um pouquinho É, é tão, é, marca tanto a, a Os filmes marcam tanto a vida da gente E esses dois aqui Eu posso dizer que marcaram o período da minha infância De uma infância que foi bem complicada E os filmes me ajudavam a, como eu posso explicar A enfrentar uma realidade difícil de uma forma mais amena E o colecionismo pra mim tem esse significado Um outro filme que eu tenho aqui na minha coleção Que me remete demais à minha adolescência Esse, sem dúvida, remete muito É Mary e Max Uma Amizade Diferente Eu acho que muita gente conhece esse filme Ele é um stop motion baseado numa história real Onde uma menina pega uma carta Na verdade pega uma folha das páginas Aquelas listas telefônicas amarelas E escreve pra primeira pessoa que ela encontra ali E a pessoa que ela encontra é um cara de 40 anos Que tem Asperger Asperger é como se fosse o meu nível de autismo E ele tem várias crises de ansiedade Não existe um diagnóstico e nenhum tratamento Tão específico pra esse tempo E ela cresce e alimenta essa amizade Eu fui com uma amiga minha de um trabalho há mil anos atrás Achei esse filme no cinema A Michelle Pessoal Chamava ela de Michelle Pessoal Porque o nome dela era Pessoa E a gente sempre brincava com isso Nunca mais via a Michelle Ela era roqueira, todo cheio de tatu Cabelo vermelho fogo E ela falou Eu preciso te levar no cinema pra assistir Um filme que você vai sair chorando De tanto que você vai se emocionar Eu ainda debochei E ainda falei assim Tá Que ela já sabia que eu gostava de filme de terror Mas vamos lá Saí do cinema Do filme Belas Artes Com Parecendo que eu tinha levado Dua chinelada na cara De tanto que eu chorei nesse filme aqui Vocês acham que só porque eu gosto de terror A gente não se emociona? A gente se emociona A gente também tem coração De metal Ali por volta Quando eu tava com uns 15 pra 16 anos Já trabalhava na locadora Que eu sonhava em Ter uma locadora E eu lembro que Eu recebi meu pagamento Não sei Na época Se isso seria bem visto Mas Eu lembro de alguns comentários Que falou O cara Trabalha numa locadora E ele vai comprar filme Ele vai comprar DVD Pois bem, mano Às vezes é essa coisa Essa questão de querer possuir Algo que tem muito significado É Pra mim É super válido E aí Tava saindo Umas Umas revistas Na época Se eu não me engano Chamava DVD anime E vinha sempre com o volume De algum anime Infelizmente Vampire Princess Mew Que é Este anime Que tá aqui na minha mão É um anime que eu gosto bastante Onde Basicamente Uma demônio Vamos dizer assim Caça outros demônios Ela não é ruim E Marcou muito A minha adolescência Porque Eu lembro que Acho que era 14, 16, 90 Sei lá Porque também Já tô miliano Já tô virando tiozão Não lembro do valor Mas Vampire Princess Mew Marcou bastante A minha adolescência E aí Quando você não tinha Filme Pra assistir Você não tinha Pra comprar Você não tinha Pra alugar Eu sempre ia Nos mesmos filmes Que eu já conheci Gostava E tinha gravado E um desses O Rambo Eu não tenho O terceiro filme Da trilogia Esse aqui É da Estúdio Canal Lançado pela Caras A Caras tinha uma coleção Ali em meados dos anos 2000 Que era muito boa Tinha títulos Que hoje Atualmente Você vai ver É extremamente raro E aí eu lembro Que quando eu ficava Em casa E sempre passava Alguma coisa zoada No intercine No supercine No Corujão Assim Eu desistia De assistir alguma coisa Na TV aberta Eu sempre assistia Rambo Eu tenho certeza Que eu peguei você De surpresa Você vai falar Você assistiu um terror Não Eu assistia Rambo Que eu sabia Que ali era Entretenimento puro E viajava Viajava Na história Porque Cara Era um filme Assim que eu ficava Olhando E pensava Como deve ter Dado trabalho Gravar um filme desse E como adolescente Adolescente Eu pelo menos Era um adolescente Que não mudei muito Algumas características Da minha vida Eu sempre sonhei Muito alto Eu sempre gostei De estar envolvido Com algumas coisas Que muita gente Na época Não gostava Não curtia Inclusive já encontrei Amigos Que estudou comigo Assim Amigos de escola Que falou Mano Você Viu lá teu canal Você realmente Nasceu pra ter Comunicação com Uma galera Mais assim Porque você é Muito Expandido Expansivo Sei lá o nome Que usaram Também E Um filme Que eu sempre Sonhei Assim Em adquirir Essa trilha sonora Sou apaixonado É o toque Pessoal Do meu celular É a aparição Cara Eu 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 falo assim Não fala mal Desse filme Perto de mim Não mano Pra você não arranjar Confusão comigo Porque eu amo Esse filme Eu lembro que eu Tava ouvindo E vestido Com umas roupas Eu gosto muito Da cultura pop Dos anos 80 Dos anos 90 Minhas roupas Ou eu tô sempre De preto Porque eu gosto Demais De usar preto Minhas camisetas De filme Minhas camisetas De banda E Nesse dia Eu tava Meio Vamos dizer assim Meio Alternativo Lá Que era um Estilo Punk Da década De 80 Tava com calça Rasgada Essa jaqueta Com o fone No talo Escutando Rebel Real Do Billy Idol E uma moça Olhou pra mim Assim E tipo Ela falou Alguma coisa De eu estar Numa época Errada De ter nascido Numa época Errada E aí eu lembro Que eu catei E falei Cara Eu falei pra ela Eu chamo todo mundo De cara Eu tenho até que parar De falar isso Porque tem gente Que não curte Aí eu falei Cara Eu piro Nas músicas Dos anos 80 E essa música É a trilha sonora De um filme Que eu gosto demais Que me fez sonhar Demais na minha adolescência Porque eu queria muito Um carro igual Do filme A Aparição Pronto Foi falar A Aparição Nossa Meu marido Curte pra caramba Não sei o que Fala seu canal E acabei Ficando amigo Do casal Amigo mesmo Amigo de conversar E Ele não era colecionador Ela fala Que eu incuti Nele Um gosto Muito caro Pra ele ser colecionador Não é tão caro Assim não É algo que É como este vídeo Pegar isso aqui Olhar esse filme Meu Me vem todinha Minha adolescência Minha juventude As coisas que eu fazia As coisas que eu comia Pra assistir esse filme aqui Pra assistir esses filmes aqui Então mano É uma coisa Coleção Assim É uma coisa É a captura de um tempo Essa captura aqui É só Pra gente sentir adolescente Ou sentir um pouco mais velho Que é o meu caso Te pego lá fora Eu acho que Dispensa comentários Gosto demais Desse filme Tô doido Pra encontrar Um virgem O último O último americano virgem Que eu gosto demais Desse filme Embora Ele não tenha um final feliz Short secret Que eu acho que Todo mundo assistiu Não é possível Daquele robozinho Todo carismático Cara Esse aqui foi o primeiro trauma Acho que da infância Depois do cavalatreio Do história sem fim Com esse robozinho Todo desmontado Gente Pelo amor de Deus Acho que não teve um ali Que não chorou Que não ficou apreensivo Que não Que não O melhor conto de Natal Já produzido Em todos os tempos Eduardo Mãos do Tesouro Lógico que tinha que ter A mão do ilustríssimo Do excelentíssimo É Tim Burton É as falhas da idade Cara É as falhas E quando eu assisto Esse filme aqui Me remete a outros sentimentos Ali de Sessão da Tarde Que A gente Ficava Naquela coisa De ficar aguardando O filme Quem tinha videocassete Gravava E a gente fazia a cópia Cara Como era gostoso É Viver nos anos 90 Os goonies Gente Os goonies Que Eu clamo Eu peço Eu Eu não sei mais Por que que não fazem Remakes De filmes Memoráveis Como os goonies O Eduardo Monte Tesouras Até mesmo Nossa A aparição Eu ia cair Deitado Porque é um dos filmes Que marcam muito A vida da gente E os goonies Eu acho que é o primeiro filme De aventura Que assim Foi tão imersivo Pra mim Que eu lembro Que Eu tava Sempre assistindo Algum filme Lá na TV Zona de tubo E Eu ficava Sempre conversando Ou levantava Fazia alguma coisa Não prestava realmente Atenção E os goonies Foi uma experiência Tão imersiva Na época Que eu queria Silêncio absoluto E quando eu quero Silêncio absoluto Eu fico Insuportável Tinha outras pessoas Assistindo o filme Aqui em casa E tinha uma tia Que ela fala Ela comenta Todo o filme Eu tenho Nossa gente Você quer me ver Pistola Eu tô assistindo Um filme Que eu não sei Eu não conheço E a pessoa Ficar dando spoiler Cara Um filme Que marcou Minha adolescência Mas eu não sou Nem tanto Apaixonado Por esse filme Que é Minha mãe é uma sereia Eu assisti uma vez Nem lembro Direito desse filme Honestamente Não lembro Não é um dos filmes Que eu morro De amor Não Gosto de alguns Outros filmes Que não são Terror Gosto demais Mas minha mãe É uma sereia Nem vou falar muito Porque não Não me marcou Curtindo a vida doidada Eu acho que Todo adolescente Já fez Já cabulou a aula Já foi fazer Um monte de coisas Que não devia Eu vou confessar Aqui pra vocês Primeira vez Que eu cabulei a aula Foi na quarta série Eu tava vendo Esse minha mãe Tava aqui ouvindo E aí eu fiquei Na rua Com um amigo meu A gente tomou Água até doidrante Tava fazendo Água que tava dando sede Água com maior gosto De barro E eu lembro que Eu só fiz isso Porque eu achava Que era da hora Cabulava Ai que mente Mano Que sem noção E como todo Adolescentezinho ali Gosta de uma rebeldia De se aparecer Comigo não era Muito diferente não Eu lembro que É Curtindo a vida doidada Eles faziam um monte De coisa Que vamos dizer assim Não presta né E pra aprender Como diz todo mundo Meus tios Minha avó Minha mãe falava O que não presta Você aprende Com uma facilidade né E aí eu fui pego Pelo meu primo Com um cigarrão Na boca Vou contar pra sua mãe Vou contar pra sua mãe Eu falei É eu vou contar Pra Daniel Sobre aquela situação Lá que eu vi você Lá na porta da escola Aí morreu o assunto Acabou As coisas Ficaram tudo Mil maravilhas né E fazer o que né gente Você vai fazer as coisas Você não vai esconder Então sempre tem um Um dizer ali Um bico de luz Só de olho Uma parabólica Só captando O que você tá fazendo E agora os dois últimos Eu deixei os dois Por últimos Porque são filmes Assim Que Além deles serem Filmes que Marcaram muito A minha vida São filmes Que eu Quando eu assisti Não foram em datas Vamos dizer assim Não foi num dia legal No dia que eu assisti Power Rangers O filme Eu e o meu vizinho Que eu nunca mais Vi o Carlinhos O Carlinhos tinha Muito brinquedo E a gente Em casa Ainda não tinha Videocassete A mãe dele Me chamou Pra ir assistir O Power Rangers Lá na casa dele E comer Bolacha Tostinhas De chocolate E Ficar lá E cuidar dele Tudo O Carlinhos Era três anos Mais novo do que eu Cara Eu fiquei Tão Crazy Porque eu nunca Tinha visto Na minha vida Uma televisão De 32 polegadas De tubo Ainda eu falei Dina Dina era a mãe dele Eu falei Dina meu Deus Chega até Da dor Na minha vista É muito grande É muito grande Imagina jogando Videogame Jogando Chapolin Do Master System E aí Ela ficou Mó feliz E ao mesmo tempo Eu percebi Que ela falou Putz O William não tem TV A televisão dele Estava É verdade A televisão Estava queimada Não tinha conserto E aí A Dina foi Como ela tinha Essa nova Que ela tinha comprado Ela acabou dando A dela Para mim Estar guardada Até hoje E aí Eu assisti Power Rangers E não tinha como Você não ir Pegar teu boneco Para assistir Power Ranger E foi assim Foi no meu aniversário Esse dia Dos filmes Do Power Ranger Eles foram Num cinema Na época Assistir Eu não pude ir Porque eu não tinha Dinheiro E Estava acontecendo Algumas coisas Aqui em casa E não Ia rolar E eu guardo Até hoje Como referência Esses dois objetos Aqui Porque Remete demais Um período de inocência Entre a infância E a pré-adolescência E a inocência É a única Coisa Que existe Dentro do Imaginário De uma criança Que protege Essa criança De uma realidade ruim E aqui por último O filme Que me remete Muito à adolescência Não vou falar O porquê me remete Mas acredito Que você também Tem uma história Para contar Sobre esse filme Aqui Eu vira A Rainha das Trevas Meu Deus Cara Nem Despeça comentários Quem nunca Ficou até O filme Não podia nem Tipo Algumas pessoas Nem curtiam Tanto o filme Assim Ai é tão indecente Como você deixa Falavam para O William Um filme desses Que é totalmente Pornográfico Eu não posso Falar aqui no vídeo O que minha mãe dizia Mas eu acho Que dá para vocês Lerem o meu slide Aqui ó Respondi Assim Minha mãe Era totalmente Debochada E antecipada Para aquele tempo De todas as lembranças Que esses filmes Daqui da minha coleção Me remetem Num período Da minha infância Num período Da minha adolescência Que ninguém Tira de mim Que a minha juventude Em plenos 37 anos Seja De um jovem De 20 anos Apaixonado por rock Apaixonado por filme De terror E que vive Dentro da sua bolha Como se estivesse ali Nos anos 90 Galera Eu vou ficando por aqui Eu espero vocês Num próximo vídeo Muito obrigado Por estarem aqui No meu aniversário Isso Gratidão mano Gratidão para todos vocês Então é isso A gente vai ficando por aqui A gente se vê Num próximo vídeo E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho